E salve Cleitons! Então, como em que vocês estão? Vocês estão bem? E se você não é um Cleiton, torne-se já um Cleiton. Então, Cleitons são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal. Então, você se inscreve e ativa o sininho de notificações para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E também, não esqueça de você deixar o like no vídeo para o YouTube ver que você gosta e assim te recomendar mais vídeos desse canal sempre que tiver vídeo novo. Eu normalmente estou habituado a ver influencers e a ver também imigrantes que estão no Brasil a sempre falarem das grandes cidades tipo São Paulo, Rio de Janeiro e mais outras. Mas tem uma influencer, uma criadora de conteúdo russa que está no Brasil. ela simplesmente fez o oposto de muitos. Ela fez um vídeo a motivar as pessoas a viverem no Nordeste. Normalmente, mesmo até os influencers brasileiros que nasceram do Nordeste saindo do Nordeste quando começam a ganhar muito dinheiro. Mas ela está influenciando as pessoas a viverem lá. Então, tipo, eu achei isso curioso. Eu logo que vi o título do vídeo, eu achei curioso. Eu falei, não. Eu tinha que reagir aqui no canal, né? Porque assim, primeiro é que talvez eu possa ter inscritos do Nordeste para também lhes motivar. E também, talvez, para eu também ter uma outra visão sobre o Nordeste. Então, vamos reagir aqui a esse vídeo que talvez pode ser incrível e tal. Então, eu já reagi um vídeo dela que são os hábitos que ela adquiriu vivendo no Brasil. Hábitos bons, claro. E agora vamos assistir esse vídeo dela. Então, não esqueça de deixar o like no vídeo. Comenta aqui se você viveria ou não no Nordeste. Depois, no final, você comenta se a tua opinião mudou com esse vídeo. E também não esqueça de comentar aqui quais são as regiões que ficam no Nordeste. Para ser sincero, eu não sei mesmo. Então, vocês já sabem como é que esse canal é. Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube quer ser mais que 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 3, 2, 1 e play! Você passa fome no Nordeste? E desde quando o nordestino gosta de trabalhar? De quanto em quanto tempo você tem que pedir carro-pipa para ter água em casa? É cada coisa que você escuta de pessoas que não conhecem o Nordeste, não tiveram simplesmente essa oportunidade de conhecer, ou simplesmente não querem conhecer, porque preferem viajar para fora e conhecer o exterior do que o próprio país. Eu tenho o privilégio de morar no Nordeste e poder falar que o Nordeste não é tudo isso, mas é muito mais e muito melhor do que muitos brasileiros pensam. E é justamente por causa disso que eu trouxe 5 motivos para você ir morar no Nordeste ou pelo menos visitar pelo menos uma vez na sua vida para conhecer o quanto o Nordeste é tudo de bom. Se vocês querem conhecer estes 5 motivos, fiquem aqui até o final deste vídeo. Já estou aqui, já estou aqui, me convenceste. Então, entretenimento, culturas, curiosidades, ligas, idiomas, com Natasha. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de reassaltar a seguinte coisa. As coisas que vou falar neste vídeo são baseadas na minha experiência, na minha convivência, nas minhas observações, como estrangeira, morando no Nordeste. Uma estrangeira que já visitou alguns outros lugares do Nordeste. Inclusive, eu fui para o interior do Ceará. Mais precisamente, a cidade de Acopiara. Sim, eu acho que eu fui a única gringa que visitou esta cidade do interior. É mesmo, é? E uma pessoa que já morou em outros capitais, como, por exemplo, Rio de Janeiro, que visitou várias vezes São Paulo, visitou o sul do Brasil, visitou Manaus, Brasília. Então, a minha experiência pode ser totalmente diferente do que a sua. Neste vídeo, eu estou falando apenas a minha visão como estrangeira morando aqui. Até porque, até agora, eu não ouvi nenhum outro gringo falando do Nordeste. Ah, tá bom, vamos para o próximo. Muito menos divulgar o Nordeste para o exterior. E se você está novo aqui no meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E o mais importante, divulga este vídeo, compartilha este vídeo com todos os seus amigos que precisam conhecer o Nordeste. Então, eu já estou a compartilhar aqui com meus brothers, com meus dreads. Então, eu estou a cumprir o papel, estou a cumprir o papel. Está a cumprir o papel, Natasha. Vamos então para o primeiro motivo, custos de vida. Com todas as pessoas que conversei até agora, que visitaram o Nordeste, visitaram o Natal, onde eu moro atualmente, que moram aqui também, elas confirmam a mesma coisa. Os custos de vida, em geral, no Nordeste, são muito mais baixos comparado com outras regiões, outras cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro, capital onde eu morei antes, ou como, por exemplo, São Paulo e as demais regiões. É claro. E olha que o Natal é considerado a capital mais cara de todo o Nordeste. Mesmo assim, você paga na moradia, nos serviços e na comida. Eu diria, eu não fiz uma pesquisa, tá? Uma pesquisa certa quanto é exatamente, mas eu diria entre 20% a 30% a menos do que nas demais regiões. Aqui, Natal, por exemplo, se você for ganhar um salário bom, não, não estou falando de salário mínimo, claro que não. Mas um salário bom, talvez os dois, um casal, ganhe um salário bom, você pode se permitir de morar perto da praia. Imaginem no Rio de Janeiro, você tem que ser muito rico, ganhar um dinheiro absurdo para poder se permitir isso. Se você for aqui no restaurante Camarões, em Natal, que é a referência do restaurante, que é um restaurante top, considerado aqui no Nordeste, você paga em médio um preço entre 100 e 120 reais para um prato de camarão. Ah, tipo assim, isso o que ela está a falar, até você nem precisa fazer muito estudo, porque normalmente na cidade do interior, as coisas são mesmo mais baratas, tipo a moradia, a alimentação. Por quê? Porque tem pouca gente a investir lá, e... então também as pessoas lá são muito menos sedentas por dinheiro, também vamos dizer assim. Então, acabam por fazer preços muito baratos. E a comida é barata por quê? Porque é lá onde sai a comida, é lá onde se cultivam os alimentos, os frutos. Então, não tem como ser muito caro, já que eles não têm muito custo com o transporte, diferente das cidades grandes, que para transportar os alimentos têm muito custo de transporte, eles também pagam muito caro o aluguel dos estabelecimentos. Então, isso acaba por motivar muito o aumento dos preços dos alimentos. E também, não só também das moradias, porque tipo, as moradias valorizam muito, porque tem muita gente a querer viver nas grandes cidades. Então, quem tem casa em grandes cidades, em aluguel, ele acaba por valorizar muito. Assim, um pratão, que eles te servem, lá vem escrito que é para duas pessoas, mas na verdade é para três, quatro, depende da sua fome. E eu acho que é um preço razoavelmente bom pela qualidade pelo prato que você recebe. Este preço no Rio de Janeiro ou São Paulo seria simplesmente impossível para esta qualidade de comida. Se você for aqui na praia comprar uma água de coco, a água de coco custa em torno de R$2,50, R$3,00. No Rio de Janeiro, não sei qual o preço atual, R$6,00. No Sul, então, vindo o story de uma amiga, R$8,00, R$9,00. Se isto não é um motivo para vir visitar Natal, Nordeste, também não sei. Segundo motivo, segurança. Moça, mas que segurança? Está de brincadeira, né? Natal é considerado uma das cidades mais perigosas no mundo. Gente, eu sei, eu tenho plena consciência disso que Natal e os demais regiões do Nordeste têm assalto, têm criminalidade. Com certeza, não tem como negar isso, não tem como dizer nada contra essa estatística, mas, novamente, eu posso trazer a minha visão, a minha percepção como estrangeira que já morou no Rio de Janeiro, capital, onde essa questão de segurança é muito mais, muito pior. e tudo isso na zona turística. No Rio de Janeiro, na praia, você não pode tomar banho tranquilamente e deixar as suas coisas na areia. Não, tem que ser maluco, velho. O assalto é garantido. Quando você anda de carro com vidro aberto, também pode ser assaltado. Todo mundo sabe disso, que o Rio de Janeiro não é um motivo, mesmo nas zonas turísticas. Aqui em Natal, por exemplo, eu posso ir na praia, deixar as minhas coisas e ir tomar banho tranquilamente. Eu vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Eu posso também andar com a bike um pouco mais tranquilo do que no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui em Natal, tem muitas pessoas fazendo o esporte, o bike, o ciclismo. É muito comum. Terceiro e principal motivo para você morar no Nordeste, ou pelo menos visitar uma vez, é o povo nordestino. Um escritor famoso já disse, o nordestino é, antes de tudo, uma forte. E eu concordo muito com essa frase. Eu sei, eu tenho plena consciência. Vocês entenderam essa frase? É que eu não entendi. Calma aí. Aqui em Natal, por exemplo, eu posso ir na praia, deixar as minhas coisas e ir tomar banho tranquilamente. Eu vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Eu posso também andar com a bike um pouco mais tranquilo do que no Rio de Janeiro. Inclusive, aqui em Natal, tem muitas pessoas fazendo o esporte, né? O bike, o ciclismo. É muito comum. Terceiro e principal motivo para você morar no Nordeste, ou pelo menos visitar uma vez, é o povo nordestino. Um escritor famoso já disse, o nordestino é, antes de tudo, uma forte. E eu concordo muito com essa frase. Eu sei, eu tenho plena consciência que no Nordeste, principalmente no interior do Nordeste, no sertão, onde tem muita seca. Tem muita gente passando dificuldade. Em geral, a região do Nordeste, comparada com as outras regiões do Brasil, ela é, economicamente falando, muito mais fraca. E mesmo assim, as pessoas, são pessoas batalhadoras, trabalhadoras, eles conseguem vencer a dificuldade e sorrir para a vida e ser muito hospitaleiro. Essa é uma das coisas que você sente aqui no Nordeste. normalmente também, as pessoas do Nordeste são mais educadas também. Tem uma educação muito diferente das pessoas, tipo, das grandes cidades ou do centro das cidades. Isso é em toda parte do mundo. O povo é extremamente hospitaleiro, extremamente acolhedor. Você sente aquele carinho aqui, aquele calor humano. Isso é uma das coisas que me encanta demais aqui no Nordeste, no povo nordestino. Aquela frase de Ah, desde quando o nordestino gosta de trabalhar? Eu não concordo. Primeiramente, a gente não pode esquecer que quem ajudou a construir Brasília foram os nordestinos e quem ajudou também, contribuiu à fundação de São Paulo, pelo que eu li, foram também os nordestinos, que influenciaram também muito a cultura, comida, etc. Me corrigem, se não for assim. E o outro maior exemplo para que o nordestino é um trabalhador e que ele arruma serviço em qualquer momento foi quando eu fui para Acopiara, que é uma cidadezinha no interior do Ceará e aparentemente não oferece muito serviço e você está achando que está no interior e não tem nada para fazer, mas o primo do meu marido, ele falou que ele arruma serviço a qualquer momento e ele não vai ficar sem trabalhar. O cara é bravo. Outra característica do povo nordestino que eu pessoalmente me identifico muito, que eu gosto demais é a simplicidade do povo e essa simplicidade eu senti também nesta minha visita para Acopiara. Este mesmo rapaz ao me ver ele me ofereceu um presente, mas não foi um presente qualquer. Eles moram numa casa simples, numa casa humilde e o que ele tinha para me oferecer, eu nunca mais vou esquecer disso aí, nunca mais. Isso foi uma recordação assim que vai ficar para a minha vida. ele chegou para mim e disse Moça, você quer laranja? Aí ele pegou uma escada, colocou na árvore de laranja, na laranjeira e começou a catar laranja para mim. E isto para mim, me dá uma emoção tão grande quando eu penso nisso. Isto para mim foi um gesto mais bonito que eu acho que já teve na minha vida. isso vale muito mais do que qualquer presente que tem um valor assim, monetário. Eu nunca mais vou esquecer desse gesto. Cara, ela quebrou aquele estereotipo falando, ah não, as meninas só querem dinheiro, só querem os caras mais loucas, só querem os caras que têm boa pinta. Não, 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 não. Você quer conquistar uma habilidade dessa? Você não precisa fazer muita coisa. Segue o conselho do pai aqui. Você chegar para ela, pegar uma cesta, fala, e aí, você quer uma laranja? Ah, ela vai se emocionar toda, vai mexer a guaraná em todo lado. Tipo assim, eu estou a rir, mas eu entendo muito bem o que ela quer dizer, que é tipo assim, imagina alguém que nunca te viu na vida do nada, chega e diz, você quer manga? Você vai dizer, manga? O que é manga? É, não, melhor não fazer essa piada. Vamos para o vídeo. Outra coisa que eu percebo também é que o povo nordestino é um povo honesto antes de tudo. Você não sente aquela coisa que quando você for comprar alguma coisa, fazer algum serviço que ele quer passar a perna em cima de você. Entendi. Ou então, dar um calote. Enfim, que você está pagando um preço absurdo só porque você é turista. Eu, pelo menos, não passei por essas investigações ainda. agora no Rio de Janeiro, agora no Rio de Janeiro, eu passei várias vezes e me lembro de uma situação onde nós andávamos na praia e vimos um rapaz vendendo queijo, coalho, se não me engano. Aí a gente perguntou, qual é o preço, por favor, moça? Aí ele falou, se vocês fossem gringos seria sete reais, mas como vocês saem daqui, vai ser quatro. Não sei. Olha pra mim. Eu não tenho cara de gringa, não? Não tenho? Não, não tenho. Claro. Quarto motivo, o clima e a natureza preservada. Aqui no Nordeste, você respira o ar mais puro de todo o Brasil. Tem sol o ano inteiro, um sol pra cada um, água morna, quentinha, bem agradável assim. Gente, tudo bem, eu estou falando agora apenas do litoral do Nordeste. Eu tenho plena consciência que mais pro setal, pro interior, o clima muda, é muita seca e o povo sofre por causa disso. As praias do Nordeste são conhecidas como as praias mais lindas do Brasil, talvez do mundo todo. E olha que eu já conheci outros lugares, visitei outros países e outras praias e realmente posso confirmar. As praias aqui são lindas, são paradisíacas e vale muito a pena de passar as suas feiras aqui no Nordeste. Tartarugas, golfinhos, iguanas. Eu vi pela primeira vez aqui chegando no Nordeste e eu fiquei encantadíssima. Nossa, eu fico igual uma criança. Porque pra mim, elas só existiam antes no zoológico ou então na televisão. E eu vi elas aqui em natureza livre, golfinhos e tartarugas às vezes passam perto da praia e isso realmente quer dizer que a qualidade de água aqui é muito boa, a natureza é preservada por isso que eles estão aqui, habitando aqui, gostam daqui. Quinto e último motivo, comida nordestina. Comida nordestina. quanta comida diversificada e gostosa e sobra, sobretudo. Tem aqui o Nordeste. Não faz isso comigo. os próprios nordestinos falam uma verdadeira fartura nas mesas. E isso também posso confirmar. Uma variedade muito grande de pratos saborosos, bem temperados, bem servidos. Peixe, camarão, frutas, legumes e tudo bem fresquinho. Até nos supermercados, quando você for comprar as coisas, essas coisas estragam muito, muito rápido. Muito rápido. Ou seja, é um sinal muito, muito bom que tem poucos agritóxicos dentro desses produtos. Quando você vai para os restaurantes, os botecos aqui, você pede um prato para duas pessoas. Vem escrito sempre duas pessoas, no caso, e vem esse prato, você olha para aquele prato, você fala meu Deus, isso não é para duas pessoas, isso é para três, quatro pessoas. E os preços realmente são razoáveis para aquele prato que você está comprando. O bucho cresce. É que se você não faz atenção, o bucho cresce mesmo. O café da manhã parece um verdadeiro almoço. É cuscuz com ovo, é macaxeira, acho que até feijão verde sirvem também em algum lugar. A linheira eu vi também. Camarão, não tenho certeza. Enfim, é muita coisa. suquinho, bem fresquinho. Isso é algo que eu senti muita falta quando eu fui, por exemplo, para o exterior, para a Alemanha. Quando nós fomos num hotel, num restaurante, enfim, o suco de caju cajá que tem aqui, acerola, nossa, é que é tudo normal de pedir quando você for para o restaurante. Eu fui totalmente no automático no restaurante, lá na Alemanha. Falei, você tem suco fresco? Eles falaram, não, a gente não tem suquinho fresco. Eu falei, meu Deus do céu, esqueci que não estou no Nordeste. E outra coisa, o cuscuzinho com ovo, eu senti, teve muita falta quando eu fui visitar Rio de Janeiro, no ano passado. ou seja, me acostumei já tanto com toda essa comida e até esqueci que realmente cuscuz com ovo, por exemplo, é bem no Nordeste mesmo. Eu tenho quase certeza que tem muito mais motivos para você vir aqui para o Nordeste que eu esqueci. Então, já comenta nos comentários as coisas que eu não mencionei aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado deste vídeo e que eu pude trazer uma visão um pouco diferente do Nordeste e dos nordestinos. E para nunca mais perder nenhum dos meus próximos vídeos, porque vai ter muito mais coisas sobre o Nordeste, já ativam o sininho e me sigam nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um beijo ou um cheiro nordestino. Hummm, hummm, delícia! Assim, esse vídeo eu não gostei, é o asmei. comenta aqui algumas coisas que ela não citou e que ficou por citar, né, que você acha mesmo, não, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante aqui, para quem quer vir para o Nordeste e precisa saber. Então, comenta aqui. E não esqueça de deixar o like no vídeo, porque não tem porquê, é só para mostrar que você gostou do vídeo e também isso me motiva a gravar mais também, né, porque isso mostra que as pessoas estão a gostar do vídeo. Então, eu vou lá, eu vejo o like, o... muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fica bem, se cuida, Deus te abençoe, se inscreva caso você não for inscrito e também vamos lá no canal da Natasha e falar se que viram por esse angolano, eu não sei quem vai sair daqui para ir lá, porque ninguém está assistindo nesse vídeo. Tchauzinho!